Por esse som, Vinícius de Moraes, Mestre Baden, muito obrigado O homem que diz dor não dá, porque quem dá mesmo não quis O homem que diz dor não dá, porque quando foi já não quis O homem que diz dor não dá, porque quem é mesmo é não sou O homem que diz dor não dá, porque quem dá quando quer O coitado do homem que cai, no canto de oçanha traidor O coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor Vai, 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 não vou, vai, não vou, vai, não vou Não vou, que eu não sou ninguém de ir Nem conversa de esquecer a tristeza de favor que passou Vou, eu só vou se for pra ver Uma estrela aparecer na manhã de novo E o senhor salva, xingou, me mandou lhe dizer Se a canto de oçanha não vá, e muito vai se arrepender Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom segundo Pergunte pro seu orixá, o amor só é bom seluê Vai, 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 não vai, vai sofrer Vai, vai chorar Dizer que eu não sou ninguém de ir Nem conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não, eu só vou se cobrar, ver Uma estrela aparecer Na manhã de novo Não, 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 não vou Não vou Não vou Coisa linda, coisa linda Os bambas, os bambas Kid, eu vou chegar aqui até do seu ladinho aqui Entendeu? Sim, seu Oscar de Menezes Sobre essa música não adianta Sim, senhor Ela foi supostamente gravada em 1977 Sim Pelo trio? Trio Mocotó Trio Mocotó Aliás, Nereu está ligado neste momento Uma salva de palmas pro trio Mocotó Clips e companhia Mas o que não quer calar é que essa música foi gravada nove anos após esta data aqui Após hoje Sim, senhor 12 de janeiro de 68 Verdade Exatamente O que é o vídeo? Sim, senhor Você tá maluco? Não Comeu bosta? Hã? Hã? Não adianta Não adianta o que? Não adianta chorar